Era uma vez, sim, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Vermelho é o maior dela. Vãozinho. Bem, ela ia levar doces para a vovózinha. Ia mandar brava. Fiat o Zezinho. Mas Chapeuzinho tinha que passar por uma floresta. Floresta, nada, barra da Dioca. Juquinha? Tá tudo errado. Vamos contar a história. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vinte e mais arriscou e logo se esprepou. Chapeuzinho de maiô, ouviu buzinho e não parou. Mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó. Dizer que não pra lobo, que o lobo não sai só. Lobo, canta, pede, promete tudo até amor. E diz que saco de lobo é ver o Chapeuzinho de maiô. Chapeuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver vocês que o lobo, também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho agora atrás. O lobo na goleira que não janta nunca mais. Chapeuzinho de maiô, ouviu buzinho de maiô, ouviu buzinho de maiô, ouviu buzinho de maiô. Lobo, canta, pede, promete tudo até amor. E diz que saco de lobo é ver o Chapeuzinho de maiô. Chapeuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver vocês que o lobo, também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho agora atrás. O lobo na goleira que não janta nunca mais.